Música 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 Tá bem? Música Alô, esse é um teste de áudio, saber a qualidade, qual é a situação, 1, 2, 3, alô, tá bom pra ti? Oi, oi, alô, alô, testando, confirma que tá bom ou não? Você tem que me dizer se tá bom, porque a gente deixa o radinho ou deixa o que tá aqui, entendeu? Tá bom? Tchau. 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 Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Is it very close? Okay, okay. Okay, you're looking. Okay. So, we're going to start immediately this last conference. So, those of you who are interested in this conversation, but before we just want to communicate, we just want to communicate that the conversation that was mentioned before Professor Alan Giniak about the speech of George Agamben on the computer. It's available on the website of IHU. If you have interested, you can find it. So, those of you who are interested in this article, in this talk by Giorgio Agamben will find it on the site of our institute. So, let's move then to the final conference of our colloquium. It's a great pleasure to welcome again here Professor Colby Dickinson. I'm not going to introduce himself again today. We are the same group here. The conference today has the title Glory as a Central Arcane of Power and the ties between Economia, Government and Management. We have about one hour and fifteen minutes or a little longer for the conference itself. Then we have some time for a discussion. We have to finish shortly before one o'clock because our speaker must leave catch-of-flight. But anyway, we will have enough time for a good discussion after his talk. So, I give the floor right away to you, Professor Dickinson. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, I will continue to return some of the topics that I discussed yesterday. But I will focus a little bit more on not only the concept of glory in the work of Agamben, Pauline, but also in this messianic Pauline de desativação or de tornar inoperosas as estruturas e identidades. And I will start with a quote from French writer French writer, Michel Henry. O trabalho econômico é precisamente a representação irreal do trabalho real e invisível. Até aqui a citação. O gênio de Karl Marx residia em sua capacidade de descrever a criação de formas político-econômicas que pareciam resolver o problema do valor de troca. Essencialmente, não há medida da verdadeira equivalência para o trabalho em que as pessoas se envolvem, apenas uma aparência ineficiente e abstração desse trabalho, como Michel Henry o descreveu no contexto da obra de Marx. De forma semelhante a Jean-Yves Lacoste, como veremos daqui a pouco, Henry concebe uma forma de cristianismo, entretanto, que no seu linguajar ele chama de vida absoluta, uma forma de cristianismo que busca uma equivalência genuína para além das formas econômicas, uma equivalência que coloca o próximo ou o vizinho num terreno precisamente igual à própria pessoa, produzindo com isso a verdade, se assim pudermos chamá-la, a verdade, que se encontra debaixo de todas as formas de troca econômica, mas que nunca pode ser realmente representada por uma dada economia de símbolos ou representações, transações financeiras ou qualquer coisa semelhante. Este é o impulso que sustenta o retorno à religião de Henry, como algumas pessoas o formularam, mas eu acho que se aplica muito aos autores se olharmos para a filosofia continental contemporânea. E é esse impulso que dá um foco decididamente teológico ao trabalho fenomenológico de Henry. Como poderíamos sugerir que Paulo também tinha aprendido imediatamente as identidades abstratas que subjazem ou sustentam as relações econômicas escravo, mestre, senhor, judeu, grego, homem, mulher e assim por diante. Essas identidades abstraídas são de alguma forma desfeitas pela pretensão cristã de passar além do domínio firme das formas econômicas, independente dessas economias serem simbólicas, financeiras, religiosas, literárias, políticas, sociais e culturais e assim por diante. Essa é a afirmação ou pretensão substancial que Henry deseja lançar com força filosófica sobre as forças políticas e econômicas do nosso mundo que deixaram por tempo longo demais, deixaram de levar em conta uma perspectiva alternativa da própria vida, sobre a própria vida, que aqui ganha um sentido explicitamente teológico, ainda que talvez indeterminado e talvez irrepresentável. Essa é a preocupação de Henry com a vida absoluta, que ele extrai da tradição teológica e eu acho que tem uma forte semelhança à exposição de Agabino a respeito da forma da vida. Então, construindo até certo ponto nos mesmos modos em Henry, Jean-Yves Lacoste fez referência à nossa experiência de estar em casa no mundo como uma oicologia. Então, ele cunha essa expressão, uma oiconomia misturada com Logos, ou seja, uma oicologia. uma interconexão íntima entre a oiconomia e a linguagem que define a experiência humana de estar no mundo ou de ser no mundo num contexto heideggeriano. Essa expressão sugestiva não está muito longe da análise de Agamben a respeito do sacramento da linguagem que é discernível dentro da economia que governa os assuntos humanos e replica os sujeitos como pessoas ou como seres humanos. para Lacoste, em particular, a única resistência possível contra essa oicologia é uma resistência que pode ser localizada no que ele chama de redução litúrgica de nosso ser ou estar no mundo, estar em casa, ser ou estar em casa no mundo. que trata-se de um procedimento explicitamente teológico e, como veremos em breve, tem um paralelo na obra de Agamben. Essa talvez seja o melhor lugar possível a partir do qual se pode ver a suspensão messiânica da própria suspensão. Uma espécie de dialética negativa que espelha, diria eu, a redução fenomenológica que é ela própria uma redução de uma redução já produzida socialmente, redução da plenitude da vida humana vivida para além de sua inscrição numa matriz de identificações e definições, ou seja, a própria substância do que nós consideramos ser uma ordem fundamental e racional. O que cada um desses três autores representa, Henri, Lacoste e Agamben, e a razão pela qual eu os retomo aqui em conjunto, um conjunto estranho, um uníssono estranho, é uma proposta de uma interpretação teológica específica que não foi tornada, não se manifestou explicitamente dentro da maioria das explicações histórico-teológicas da relação do cristianismo com as formas econômicas. Com efeito, poderíamos dizer que a dívida implícita do cristianismo para conformas mitológicas de inclusão excludente resultaram na perpétua rearticulação e justificação do emprego por parte de Deus, da humanidade e da igreja do emprego de poder soberano em termos muito reais e mundanos. A questão que persiste aqui e provavelmente vai persistir ao longo da análise da obra de Agamben de modo geral, é até que ponto essa suspensão messiânica de normas institucionais de governo ou identidades jamais poderiam se tornar uma história em e por si mesmo. Ou então se, ao contrário, num sentido muito mais que eu chamaria muito mais derridiano, ou se a força débil do messiânico será aquilo que vai assombrar cada instituição e estrutura normativa sem jamais postular uma história para si mesma ou por si mesma, pois para se declarar a maioria significa dominar outrem e cessar o ato radicalmente messiânico. Então, sem resolver imediatamente essa questão, entretanto, nós ainda temos condições de discernir a dificuldade de tentar resolver essa questão através de alguns dos exemplos teológicos que Agamben retoma e que incidem sobre esforços teológicos de evitar o problema de modo geral postulando a soberania de Deus como a solução última ou, como talvez poderíamos dizer, a negação última de uma realidade política dependendo da perspectiva que a pessoa assume. Essa investigação do ponto de vista de Agamben inclui uma crítica da tentativa de transferência do puro poder e dominação que a glória, esse conceito de glória, tenta mascarar e manter sua transferência para a esfera do estético através do conceito do belo, o que Agamben percebe como um conceito atuante na estética teológica focada na glória na obra de Hans Urs von Balthasar e Karl Barth. Eu os mencionei ontem, mas vou abordar um pouco mais a interpretação que Agamben dá à obra desses dois teólogos. Para dar apenas um vislumbre dessa conexão entre a glória e a beleza como justificações evidentes e persistentes do poder soberano, seja conferido a Deus ou a humanidade, nós poderíamos olhar, por exemplo, para a estética teológica de von Balthasar que é, como é expressa em seu projeto intitulado A Glória do Senhor, um movimento que é um paralelo às tentativas de Barth de fundamentar a soberania de Deus em sua distância de quaisquer assuntos mundanos. E assim, uma tentativa de oferecer uma crítica permanente de todas as formas políticas e religiosas. O problema com essa manobra, entretanto, ou seja, de ganhar essa distância para criticar permanentemente todas as atividades terrenas, o problema é que o esforço de identificar Deus com a glória e a beleza e de ignorar, em certos sentidos, elementos políticos latentes dentro dessa visão, como a Gambini ilustra no contexto dessas obras teológicas, é correr um risco mais significativo de repetir os piores aspectos da glória política e suas operações litúrgicas potencialmente autoritárias. Eu cito a Gambini, a tentativa de excluir a própria possibilidade de uma teologia política cristã para fundar na glória a única dimensão política legítima da cristandade se aproxima perigosamente da liturgia totalitária. Fim da citação. Talvez não seja surpreendente que a teologia de Barth, em particular, que serve como fonte de inspiração para von Balthasar em muitos aspectos, é inerentemente cristocêntrica. Dependente da natureza binária, precisa que, como um contemporâneo de Barth, Hans Kantorowicz indicou, é o que sustenta uma certa realização adicional da teologia política. Isso era aquela bindade sobre a qual eu falei ontem. Então, a abordagem cristocêntrica de Barth, na opinião de Abandon, recai numa bindade em vez de, digamos, tomar o rumo de uma lógica mais trinitária ou uma lógica que desconstrói a maquinaria bipolar da teologia política ocidental. Grande parte da teologia ocidental se preocupou ao longo dos anos com o encobrimento de sua ênfase específica em Cristo e no pensamento cristológico, que é uma forma de cristomonismo que foi utilizada para justificar e legitimar as imposições imperiais do Ocidente. É o que Hans Kantorowicz acentua. Criticando essas críticas, nós testemunhamos as afirmações de Agamben relativas a como a economia trinitária divina foi, na verdade, transformada em uma máquina que, em última análise, criou o sujeito ocidental, bem como a noção de expósito dos dois ou da bindade e sua relação com a trindade. Para expósito que segue a interpretação de Kantorowicz da leitura dos dois corpos do rei, neste tocante, a bindade como ênfase extrema colocada sobre o vínculo entre pai e filho a fim de combater a heresia histórica do arianismo, jamais foi realmente erradicada da esfera da política e passou, de muitas formas, a definir as articulações teológicas ocidentais da trindade também. As relações recíprocas do pai e do filho, dessa maneira, se recusam a ser rompidas pela entrada de um terceiro termo, o Espírito Santo, a fim de desconstruir sua tentativa de se postular individualisticamente como soberanas. certamente há outra possibilidade teológica de leitura da trindade como uma dissolução potencial da bindade que domina a teologia política ocidental, mas isso é algo que permanece relativamente não explorado na maioria dos contextos político-teológicos. Acho que, como uma observação colateral, mas uma ilustração profunda disso, a gente poderia pensar em Dietrich Bonhoeffer, a sua influência barthiana inicial e da forma como ele recebeu a obra de Karl Barth, que lhe permitiu dizer em seu livro sobre o preço do discipulado que os cristãos viajam pelo mundo como se estivessem num carro isolado e não afetado pelo mundo exterior, numa distância absoluta de suas atividades, como se pode dizer em sua política. mas, naturalmente, quanto mais Bonhoeffer vivenciou as formas políticas corruptas do mundo, tanto mais ele se deu conta de que talvez não é assim que os cristãos funcionam no mundo, e de que a distância barthiana começou a diminuir, e a gente vê que os escritos de Bonhoeffer começam a se fragmentar de certa forma. Esse é um exemplo muito interessante do colapso dessa forma barthiana de pensamento. A ligação que Baltazar postula entre a glória e a soberania é, como tal, a conclusão inevitável extraída da restauração barthiana da soberania de Deus, estabelecida através da natureza dual de Cristo. É nesse sentido que Abanden pode afirmar que, e eu agora o cito, a glória é precisamente o lugar em que esse caráter bilateral ou biunívoco da relação entre teologia e política aparece com a maior evidência. Sendo assim, provavelmente, essa também é a razão pela qual ela se torna o ponto focal para a teologia barthiana subsequente de Hans Urs van Balthasar. O ser humano é, com isso, envolvido na glória oferecida a Deus, através do louvor da glória de Deus. Ou seja, a relação recíproca de glória que assinala a incorporação generalizada do poder soberano dentro de um paradigma teológico. Em vez de afastar-se dos gestos fundamentais do poder soberano na esfera política humana, essas teologias parecem fazer pouco mais do que legitimar esses poderes em termos eclesiais. As posições teológicas modernas que a crítica de Agamben acerca do que ele chama de caráter bilateral ou biunívoco ou abindade, essa posição espelha não é a de Van Balthasar ou de Barthes, certamente, e sim a perspectiva de teólogas feministas, queer e outras teologias contextuais que articularam uma vasta crítica das formas heteronormativas e estritamente binárias opressoras de gênero e sexualidade que são utilizadas para opressar pessoas ou grupos minoritários. Essas são muitas vezes teologias que deveriam ser, isso deveria ser igualmente observado, teologias que são frequentemente denunciadas como aparentemente Antony Amazo, uma acusação que também encontra ressonância na filosofia de Agamben. Não deveriam surpreender, portanto, que as visões messiânicas de uma trindade para além da bindade, de uma trindade que não pode ser reescrita em uma bindade, mas que a desconstrói incessantemente. Essas críticas, visões, são favorecidas por teólogos queer, em particular, por causa de sua possibilidade radicalmente subversiva. E eu escrevi isso anteontem quando se fez a pergunta sobre como Marcela Althaus-Reed Marcela Althaus-Reed muitas vezes citou favoravelmente a obra de Agamben como uma tentativa filosófica central de deixar para trás os sistemas binários de pensamento que orientaram a política ocidental desde seu início. A meditação que a crítica de Agamben descortina à nossa frente é, portanto, muito mais ampla do que poderia se esperar à primeira vista no livro O Reino e a Glória, que se restringe principalmente a seus métodos genealógicos e frequentemente se abstém de estabelecer conexões à obra mais ampla dos escritos de Agamben. O que ele mapeia, então, particularmente, combina bem com suas considerações mais amplas de numerosos temas teológicos que todos eles se centram em torno da questão de uma suspensão da ordem normativa e atividade do cotidiano que parece acompanhar não só as reflexões sobre o sábado nas tradições judaica e cristã mas também acompanha a especulação sobre como poderia ser o além celestial em seu louvor e glória infindáveis da glória de Deus de outra forma do que parece ostensivamente acho que muitos concebem esse louvor infindável de Deus como um tédio agudo estado de tédio infinito agudo e até ironicamente torturante meu filho pergunta o que se faz lá no céu bom eu digo tradicionalmente é o louvor infindável de Deus isso quer dizer eu acho que Agamben concordaria com isso nesse sentido as discussões teológicas sobre o além e sobre uma eternidade de glorificação da glória de Deus são realmente pouco mais do que um laboratório político-teológico como Roberto Espósito formulou para a autoconfiguração da humanidade em relação ao poder soberano e governamental daí o foco na angelologia na burocracia celestial mas na noção de Deus o nosso culto infindável de Deus como formas políticas de liturgia nesta configuração nem mesmo os anjos estão a salvo de nossas próprias conclusões políticas eu cito Agamben torna-se compreensível nessa altura porque a figura perfeita da cidadania cristã é o canto de louvor e aos anjos tornados inoperosos é confiada a figura pleromática do político a doutrina da glória como último fim do ser humano e figura do divino que sobrevive ao governo do mundo é a resposta que os teólogos dão ao problema do fim da economia os ministérios angélicos sobrevivem ao juízo universal unicamente como hierarquia inológica como contemplação e louvor da glória divina consumada toda a operação providencial e cessada toda a administração da salvação só resta o canto a liturgia sobrevive apenas como doxologia fim da citação de Agamben acho que ou é isso ou ou então a imagem de existe uma peça que foi transformada em um filme chamada Anjos não sei se vocês viram acho que também que é uma possibilidade muito relevante pertinente você vai até o céu e há anjos com montes de papel à sua frente e a pessoa que está à sua frente pergunta onde está Deus e os anjos dizem nós não sabemos Deus está longe há muito tempo nós estamos aqui fazendo apenas o trabalho burocrático arquivando as coisas isso aqui é o céu então ou é isso ou então cantos eternos ou talvez seja a mesma coisa a única coisa que essas conjeturas teológicas sobre as hierarquias angélicas e liturgias eternas revelam é o centro vazio que a humanidade tenta incessantemente ocultar ou seja que essas atividades só servem ao propósito de sustentar uma legitimação muito mundana da glória recíproca o que tenta suturar e juntar o reino e o governo como um único mecanismo político teológico nessas imagens Deus simplesmente está sentado no trono no céu fazendo ostensivamente nada ou então o trono está vazio de forma a glorificar a glória do soberano deixando sem resposta o tormento eterno de ter que participar em liturgias infindáveis de poder e glorificação e deixando sem resposta a questão do que de qual era a ocupação de Deus antes da criação do mundo Deus assim como são levados a entender as coisas realmente está ocultando através da referência ao ser e ao ato está ocultando um abismo de potencialidade desculpa um abismo de potencialidade e inoperosidade que não pode ser ignorado mas precisa ser encoberto incessantemente são os burocratas angélicos ocupando-se para se ocultar o fato de que não há um Deus que esteja lá é uma espécie de romance kafkiano situado no céu em resposta a figura inoperosa do divino que aparece se não fazer nada antes da criação deste mundo Agobin postula que eu cito agora a glória é aquilo que deve cobrir com seu esplendor a figura indescritível da inoperosidade divina fim da citação como talvez o modelo último do que os teólogos contemplam ou cogitam quando contemplam a suspensão das relações econômicas normais é o sábado o shabat ou a suspensão do trabalho normal para dar lugar à celebração e à festa dando um rosto à operação da inoperosidade que Agobin tenta formular o sábado ou o festivo de Madelah nos permite examinar a desativação messiânica que se tornaria uma alternativa à ordem econômica que governa o nosso mundo e suas muitas representações ou poderíamos dizer e é por isso que eu acho que isso é uma questão muito complexa no pensamento de Agamemnon às vezes ele apresenta isso no início da sobra como se fosse uma alternativa e depois mais tarde ele parece apresentar isso como se fosse simplesmente um momento dentro de cada forma institucional e nem sempre fica bem claro e é por isso que ele corre o risco de ser acusado de antinomiano porque ele parece apontar para um âmbito onde a lei não existe e agora mais recentemente ele tenta apontar para uma força que opera dentro de cada lei para desfazê-la mas que está simultaneamente presente nela por isso que eu o chamo derridiano em certo sentido porque esse era o projeto de desconstrução de Derrida a força messiânica débil de Walter Benjamin acho que essa também é a razão pela qual Agamben e Derrida tiveram uma contenda muito longa entre si eles parecem estar sempre atacando ou criticando um ao outro embora a obra deles seja realmente muito próxima de certas formas elas quase são inconfundivelmente unidas mas isso é outra história como Agamben tenta esclarecer e eu cito agora a festa não é definida por aquilo que nela não se faz mas muito mais pelo fato daquilo que se faz que em si não é diferente do que se realiza todos os dias pelo fato daquilo que se faz que vem desfeito tornado inoperoso libertado e suspenso pela sua economia pelas razões e pelos objetivos que o definem nos dias úteis o não fazer é nesse sentido só um caso extremo dessa suspensão fim da citação o traço característico da suspensão sabática então é sua capacidade de desativar uma economia já operativa e declarar tal suspensão da ordem econômica racional como a tarefa messiânica por excelência o que essas figuras de contemplação e louvor eternos além de uma divindade que parece ter um certo grau de inoperatividade que precisa ser oculto o que essas figuras lembram é a suspensão muito real de normas e regras inteiramente humanas ordens e principalidades que por sua vez suscitam novas formas de pensamento ou seja o procedimento filosófico que Agamem discerne como latente dentro dessas muitas genealogias teológicas de figuras de inoperosidade mas que frequentemente são que é suprimida de modo que o poder soberano possa ser mantido em algum lugar na verdade é até possível cooptar o próprio sábado não como um ato de desativação que deveria ser diz ele um ato de desativação ou descriação ou de potência destituinte são sinônimos que Agamben usa como eles chamam em outro lugar mas é possível diz ele que também tomar o sábado e cooptá-lo para o poder soberano como sendo potencialmente um local de sacralidade falsa que dessa forma extrai dele a força radicalmente messiânica e a domestica em favor do poder institucional então o sábado se torna um caso muito singular em que ele deveria ser um modelo de suspensão messiânica mas ele pode ser restaurado uma forma institucional para sustentar algum sentido de poder eclesiástico eu cito Agamben de novo isso não significa que as atividades dos seres humanos que a festa suspendeu e tornou inoperosas sejam necessariamente separadas e transferidas para uma esfera mais elevada e solene é possível aliás que essa separação da festa na esfera do sagrado que certamente se produziu num determinado momento seja obra da igreja e dos clérigos final da citação então isso não é uma palavra muito gentil a respeito da igreja e do clero essa igreja mitológica como poderíamos chamá-la ou algo semelhante e suas e seus pretensos subordinados seus clérigos que servem a um mecanismo inclusivo excludente que é a maquinaria antropológica ocidental e fazem isso imprimindo em cada sujeito uma assinatura teológica particular então eles tomam o sábado que deveria ser um momento de suspensão e o colocam de volta nas operações da igreja e com isso eles sacralizam tornam o sábado sagrado mas é uma falsa falsa de sacralidade como sugere Agamben é justamente essas forças também que lutam contra o crescimento aparente da esfera secular e defendem a inscrição de uma forma falsa de sacralidade que pretende meramente replicar a ordem e racionalidade para a qual Agamben não encontra utilidade ou contra o uso suas conclamações repetidas para um ato de profanação para ainda dicotomia intersecular e sagrado vão mais ou menos na mesma direção é isso que lhe possibilita criticar as noções sagradas do sábado ou das festas sagradas que não atinam com o significado de uma suspensão genuína eu cito de novo deveríamos talvez tentar inverter a cronologia habitual que coloca na origem os fenômenos religiosos os quais seriam em seguida secularizados isso naturalmente era a compreensão básica de Carl Schmitt a respeito a teologia política todos os conceitos políticos na era moderna são basicamente conceitos teológicos secularizados Agamben resiste a essa cronologia como ele a chama primeiro eles eram sagrados aí se tornaram seculares ele diz devíamos resistir a isso e em vez disso pensaram ao contrário que como anterior o momento em que as atividades humanas são simplesmente neutralizadas e tornadas inoperosas na festa ou durante a festa isso aí seria o ato de profanação você não restaura a sua sacralidade você não remove a sacralidade para torná-las puramente seculares você a suspende em um estado de quase neutralidade em que ela perde seu senso de identidade isso é o que significa o ato de profanação e ele continua dizendo o que chamamos religião aliás um termo que no sentido que lidamos atualmente falta nas culturas da antiguidade interviria agora ou neste momento para capturar a festa numa esfera separada este é aquele momento em que se toma algo que deveria suspender todas as identidades e representações e economias e o coloca de volta na esfera sagrada o que que se tem aqui é uma batalha política infindável entre o sagrado e o secular as vezes a gente chama isso de guerras culturais só deveríamos ter o natal teríamos simplesmente boas festas isso é uma grande discussão nos Estados Unidos ou vamos ser sagrados que sempre é uma legitimação mal oculta de uma visão cristã soberana os evangélicos os evangélicais nos Estados Unidos adoram isso ou vai ser uma coisa totalmente secular e nesse caso seríamos uma denúncia do sagrado mas na verdade ele suprime exatamente o mesmo desejo e tenta legitimar um poder soberano na outra extremidade Agamben não quer nenhuma dessas duas opções e ele acha que encontrou a forma mais autêntica de interpretar o que Cristo estava fazendo quando Cristo rasga a cortina do templo e torna o santo dos santos profano isso não é uma coisa nova é um ato muito antigo mas é algo que nós ainda não entendemos são esses gestos religiosos de tentar sofrer de tentar ressacralizar algo é que devem sofrer resistência pois eles tentam e isolar e identificar ou criar o sujeito religioso o que nos resta então na crítica de Agamben dessas atos falsamente religiosos de sacralização é a percepção de que um novo uso do corpo humano é possível para além de sua assinatura teológica um uso que é pode ser estranhamente identificado no mundo moderno e eu retomo essa noção do corpo como um exemplo primordial de como exatamente Agamben entende resistir a assinatura teológica que é colocada sobre o sujeito ele tenta voltar a algo assim como o corpo humano para além de seu imprimator teológico para além de sua assinatura teológica e aí ele acha que apontando para isso ele pode começar a discutir ou ilustrar o que que poderia ser a profanação do ser humano ele seria um corpo sem a assinatura teológica imposta a ele o primeiro exemplo que Agamben dá desses possíveis novos usos do corpo se encontra na comunidade que vem onde os processos capitalistas emergentes de reificação ou objetificação também são estranhamente libertadores diz ele na medida em que eles pelo menos removem afastam a assinatura teológica que tinha sido colocada sobre o corpo como tal e esse é o exemplo que ele retoma o corpo feminino o corpo da mulher como exemplo destacado da objetificação cultural falamos sobre a objetificação das mulheres etc esse o corpo feminino de alguma forma é também liberto no período moderno de sua escravização as assinaturas teológicas que tinham sido colocadas sobre ele por exemplo a virgindade ou ser uma mãe que reproduz isso essa libertação acontece essa libertação das assinaturas acontece ao mesmo tempo em que o corpo feminino diríamos nós sexualmente objetificado é afastado dos ideais da virgindade da maternidade que são atribuídos elas com uma certa leitura cristã teológica central da mulher do corpo dela mas ela também é sexualmente objetificada ao mesmo tempo então é um exemplo muito interessante ele não diz muito mais sobre isso nesse contexto mas ele sugere ou insinua que os processos de reificação ou objetificação de alguma forma libertam o corpo ao mesmo tempo que talvez o reprimam ou o dominam em outro sentido então isso trata-se aí de um sentido ambíguo do novo uso do corpo o segundo exemplo que pode nos ajudar a esclarecer a trajetória do seu pensamento sobre o corpo é disponibilizar através do surgimento de filmes pornográficos e os corpos envolvidos neles que introduzem mais uma vez um novo uso para o corpo para além de sua assinatura teológica ele retoma isso em vários contextos esse é um novo uso que de fato paraleliza o corpo glorioso e ressurreto que os teólogos durante muito tempo cogitaram como um corpo que existe para além do registro das funções corporais cotidianas ele retoma isso em sua coletânea de ensaios chamada nudez aqui a falta de economias corporais vividas dentro do corpo glorificado só poderia espelhar o corpo do astro da estrela dos filmes pornográficos pois nem o corpo glorioso nem o astro da estrela dos filmes pornográficos se envolvem nas necessidades básicas do cotidiano que o corpo precisa suprir em outras circunstâncias por exemplo usar o banheiro comer comida isso não acontece para os corpos gloriosos nem os em filmes pornográficos então eles não participam na verdade da economia do cotidiano em ambos os exemplos nós testemunhamos mais uma vez como no primeiro exemplo um novo uso possível do corpo para além de sua assinatura teológica ao mesmo tempo em que sentimos certas limitações percebemos certas limitações que nos mantém distantes de realmente tornar nossas representações do corpo inoperosas então eu diria os primeiros dois exemplos nos deixam de certa forma mesmerizados ou muito intrigados com eles embora eles nos causem um pouco de repulsa ao mesmo tempo eu realmente me pergunto a respeito disso será que é por isso que os cristãos se tem se oposto tanto a pornografia deixando de lado agora a questão da exploração das pessoas e das mulheres etc que é uma questão muito real a simples imagem em si parece perturbadora e eu me pergunto por que e até que ponto ela é perturbadora especialmente nos Estados Unidos nós temos uma grande mentalidade puritana então qualquer coisa que parece que tem a ver com a nudez do corpo já provoca um gesto de fechar os olhos e afastar o olhar eu me pergunto porque até que ponto afronta o desafio da imagem pornográfica ou da nudez que é afastada de um contexto cotidiano nos apresenta o desafio de ter que pensar sobre o novo uso do corpo para além da sua assinatura teológica acho que pelo menos em parte a pornografia é tão perturbadora para as pessoas cristãs como o grupo central que mais ataca a pornografia é tão perturbadora porque justamente e esse é o aspecto que Agamben destaca ele ataca a assinatura teológica normal que é dada ao nosso uso do corpo parece falar de algo para além daquele uso e por isso é perturbadora nesse sentido mas também é secretamente aquilo que nós queremos é o corpo glorioso que todos nós esperamos atingir algum dia quando tudo que é imperfeito em relação aos nossos corpos seja tornado perfeito e acho que é é a característica geral da pornografia é um vários corpos perfeitos realizando atos que nós desejaríamos fazer mas que não sabemos como expressar isso então nós nos opomos a isso então eu acho que é um jogo muito complexo para os cristãos entender o que está em jogo na imagem pornográfica mas vamos deixar isso por aqui o terceiro exemplo que eu acho que vai além desses dois primeiros e tenta desenvolver algo mais positivo também algo que Agamben tenta articular o terceiro exemplo surge no último volume da série sobre homo sacer o uso dos corpos onde a tarefa da contemplação proporciona outra perspectiva secundária a partir da qual se pode ver a operação da desativação no tocante a assinatura teológica colocada sobre o corpo humano e assim também só possível libertação fazendo referência a plotino Agamben procura ampliar a noção de plotino a respeito da vida como uma forma imediata de contemplação e tem com isso condições de conceber a contemplação como um paradigma para o uso em vez de seu de sua parceira complementar que é a posse nós temos condições de acessar algo como uma forma de vida com hífen através do ato tanto teológico quanto filosófico de contemplação porque este ato em particular que nos restaura a nossa mais própria potência ou potencialidade eu cito Agamben assim como o uso a contemplação não tem um sujeito porque nela porque nela o contemplante se perde e se dissolve integralmente assim como o uso a contemplação não tem um objeto porque na obra ela contempla apenas a sua própria potência o seu próprio potencial a vida que contempla na obra a sua própria potência o seu próprio potencial de agir ou de fazer torna-se onoperosa em todas as suas obras vivendo apenas no uso de si vive apenas sua vivibilidade fim da citação essa vivibilidade acho eu que é aquilo aqui a Agamben dá uma atenção particular porque parece nos oferecer uma oportunidade de vislumbrar a vida para além de sua inscrição na maquinaria antropológica da humanidade ocidental e para além da sua assinatura teológica dando testemunho da possível desativação do sujeito humano a contemplação promessa a inoperosidade do ser humano e promete um acesso ao ser qualquer como Agamben o chama ao ser qualquer que aparece em seu lugar a centralidade da contemplação e de sua inoperosidade aqui entendidas como termos sinônimos na verdade é o que Agamben vincula explicitamente a forma de vida com hífen a vida propriamente humana como ele a chama que é e agora cito Agamben é aquela que ao tornar inoperosas as obras e as funções específicas do ser vivo as faz por assim dizer girar no vazio e desse modo as abre impossibilidades ou para possibilidades nesse sentido a contemplação e a inoperosidade são os operadores metafísicos da antropogênese que ao libertarem o ser humano vivo de todo o destino biológico e social ou seja a sua assinatura teológica e ao libertarem de toda a tarefa predeterminada o tornam disponível para a ausência particular de obra que estamos ou de trabalho que estamos habituados a chamar de política e arte as observações de Agamben sobre a contemplação como outra forma de inoperosidade especificamente em relação a um novo uso do corpo para além de sua assinatura histórico teológica e portanto a glória que frequentemente obscureceu os corpos muito reais subjacentes ao véu objetificante isso contém uma sobreposição notável com esses teóricos crítico-políticos que defendem que não se empreende a qualquer ação face aquilo que parece uma necessidade iminente de ação ou decisão política então acho que essa ideia de contemplação é mais do que apenas uma discussão da inoperosidade para o corpo é na verdade um conceito político e nós vemos isso numa série de teóricos políticos e até teóricos contemporâneos que defendem uma espécie de dar um passo para trás da necessidade de práxis ou de ação política e contemplam um estado de contemplação eles não agem eles querem pensar em vez de agir e eu vou explicar isso um pouco mais essas são posições assumidas em oposição à necessidade schmittiana de uma decisão nós vemos essa conclamação a pensar na obra tanto de Slavoj Tchicek e de Teodoro Adorno também por exemplo ambos resistem a conclamação schmittiana à ação política decisiva como sendo outra apenas outra reinscrição na maquinaria política antropológica que apresenta a decisão soberana ou decisionismo soberano como uma necessidade sendo assim incapaz de pensar um potencial revolucionário mais autêntico para a transformação adorno adorno que foi significativamente desafiado e a e ficou aborrecido com os protestos estudantes no final da década de 1960 e acho que ele morreu na verdade pouco tempo depois de uma confrontação com estudantes que o desafiaram e o desafiaram perguntando por que ele não estava empreendendo uma ação política mas adorno ele foi muito taxativo a respeito do papel da crítica e a respeito do espaço para o próprio pensamento face a exigência de praxis política chamando o pensamento uma força de resistência ele foi muito claro a respeito da razão pela qual precisamos manter politicamente um espaço para o pensamento crítico e agora eu cito adorno pensar não é a reprodução intelectual daquilo que já existe de qualquer maneira contanto que não se interrompa o pensamento tem um domínio seguro da possibilidade seu aspecto insaciável sua aversão a ser satisfeito com rapidez e com facilidade se recusa ou rejeita a sabedoria tola da resignação até aqui a citação então eu gostaria de tomar essa ideia do pensamento como forma de crítica como forma de resistência como aquilo que a Gâmera está tentando fazer em suas meditação por assim dizer ou suas reflexões sobre o corpo o corpo como espaço que está para além da maneira como o escrevemos em uma certa percepção de ação política ele quer fazer pelo corpo aquilo que Adorno e Tietchan ou Zizek querem fazer pelo pensamento político dar um passo para trás e pensar e não colocar quaisquer ideias preconcebidas de práxis ou de ação sobre os corpos ou seres que somos essa conclamação ao pensamento como força de resistência talvez seja melhor ilustrada através da obra de Jacques Derrida cuja hesitação em se envolver em qualquer forma direta de política foi frequentemente uma fonte de desincentivo para as pessoas mais inclinadas à práxis política especialmente do lado por parte dos teóricos marxistas estou pensando em Frederick Jameson Kenneth Stern e alguns pensadores de esquerda radicais que são rapidamente desdenhosos de Derrida porque ele não tomou uma atitude política concreta uma posição política concreta mas claro que a recusa de Derrida de fazer isso tinha uma razão muito deliberada e acho que isso ele compartilha com a gamba a insistência de Derrida em oferecer uma crítica da soberania ao lado do que parecia ser o diferimento interminável do sentido através do jogo da diferença capturou algo da conversação interminável que o liberalismo representa pelo menos de acordo com Schmidt a recusa de Derrida de aceitar a natureza ou o mutuamente excludente da natureza que produz o sujeito soberano a La Kierkegaard fez com que ele buscasse outras formas de instituir o sujeito talvez através algo assim como uma decisão passiva como Jeffrey Bennington o expressou recentemente esse alinhamento talvez poderia explicar em grande parte porque um grande número de acadêmicos preocupados em certas formas até científicas de decisionismo e aqui eu acho que muitos comunitaristas filosóficos deveriam ser incluídos isso explica em grande parte porque eles protestaram contra a obra de Derrida com tanta veemência já que ela parecia evitar constantemente o momento da decisão que normalmente fundamenta a percepção de soberania estabelecida autonomamente por uma comunidade se os discursos pluralistas e infindáveis do liberalismo já são se opõe por definição ao decisionismo daquelas pessoas daqueles que devem ser soberanas então as brincadeiras linguísticas de Derrida eram quase fadadas a fracassar desde o seu início entre este último grupo eu quero dizer com isto é o seguinte este é um bom momento para ouvir o celular tocar não é? o que eu quero dizer com isto é o seguinte não é surpreendente se nós tomarmos a distinção de caos entre liberalismo e soberania séria então não surpreende que Derrida fosse objeto de rejeição e protesto veemente simplesmente por parte de filósofos analísticos mas também por parte de outros filósofos que achavam que a obra dele era essencialmente uma conversação interminável que nunca chegava até o âmbito do decisionismo político ele nunca tomou uma decisão concreta em relação a qual era a que deveria ser a identidade efetiva da comunidade por essa razão sua obra foi objeto de críticas pesadas e acho que Agamben corre o mesmo risco de ser objeto de protesta ou de ser taxado de antinomiana porque ele se recusa a entrar naquele espaço ele sempre se abstém dá um passo para trás e não toma uma decisão mas insiste pelo contrário na contemplação na desativação da máquina e não em reescrevê-la de novo reescrever-nos de novo numa maquinaria definitiva de algum tipo alternativo a relação de Agamben com Derrida não sempre foi amistosa e também nem sempre foi definida com clareza parece que às vezes eles se espelham um ao outro ao mesmo tempo em que negam qualquer possível conexão entre eles o que está claro ao menos é que a única único novo uso possível do corpo humano é disponibilizado a partir da desativação do corpo antigo o corpo que nós achávamos que possuíamos em certo sentido em algum sentido isso talvez seja parecido com a insistência de Derrida de que o ato desconstrutivo só é possível a partir de dentro de uma estrutura ou identidade pré-existente e não do lado de fora dela o que queremos dizer com isso vou dar a vocês outro exemplo do meu filho espero que vocês o achem interessante quando meu filho era muito pequeno quando vivíamos na Bélgica provavelmente ele tinha uns quatro anos de idade treze e meio quatro e numa semana eu tive duas experiências que realmente definem o que estou tentando dizer aqui uma foi numa festa de aniversário de um amigo dele estávamos no restaurante e meu filho viu um adulto entrar no banheiro e meu filho não sabe se foi um homem ou uma mulher que entrou então ele diz o que é aquilo é um homem ou uma mulher? e eu sendo o professor liberal universitário liberal muito sensível em questão a essa questão como nos Estados Unidos digo que importância tem isso? por que que você quer saber? por que que é tão importante poder categorizar e rotular esse indivíduo? estou pensando sobre aquele ser qualquer por que que não deixamos a pessoa ser um ser qualquer? meu filho é muito taxativo e ele disse eu preciso saber quem é é um homem ou é uma mulher? então isso questiona seu senso de categorização aquilo para o qual ele estava tentando é o que parece ser a necessidade da assinatura que é colocada sobre o corpo eu preciso entender a forma pela qual esse corpo é representado é representado ou seja dois dias antes desse incidente estou no playground da escola do meu filho e meu filho faz referência a um amiguinho dele chamado Niklas que vem do e meu filho o Niklas é um é ótimo a Niklas ela é uma das lindas amigas ela é ótima e assim por diante e eu fiquei confuso porque eu sabia que a Niklas era um menino e eu disse peraí eu fiquei confuso afinal o Niklas é um menino ou é uma menina? porque você disse ela mas eu acho que Niklas é um nome de menino só que ele tinha na tradição tibetana ele tinha cabelo comprido e tinha buracos nas orelhas meu filho disse mas não interessa tanto faz Niklas é meu amigo ou minha amiga e eu disse bem qual é a diferença? meus filhos já sabiam a diferença ele respeitava o corpo de Niklas seja lá qual fosse o corpo seja lá qual o corpo de que ser fosse porque através de uma relação com o corpo dele ou dela ele podia deixar de lado aquelas categorizações de rótulos ele não se importava com isso mas quando ele estava numa esfera de estranhos onde a representação e a linguagem social como no restaurante ou naquela festa ele precisava saber eu acho que o que o Agamben quer para esse novo uso do corpo é algo como aquilo que meu filho tinha em relação àquele amigo ou amiga dela essa possibilidade Agamben quer dizer existe nós podemos chegar a um espaço onde nós nos importamos e o uso de corpo é definido por Agamben por uma forma de intimidade sem relação intimidade sem uma relação ou sem relações pré-estabelecidas eles nós podemos ir rumo a esse estado nós precisamos ver isso vou voltar mais tarde esse ponto mas eu diria que isso apreende ou captura a divergência entre Agamben e Derrida até certo ponto vou dizer mais alguma coisa sobre isso depois Derrida insiste em que não existe nada fora do texto nada fora das representações com as quais temos que trabalhar então Derrida não pode cogitar em certo sentido ou contemplar cogitar a nudez como uma possibilidade real ao passo que Agamben quer dizer existe uma nudez real nós é que temos dificuldade de falar sobre ela e de vê-la algo parecido com isso então nós usamos roupas e nós sabemos que a apresentação real está debaixo da roupa mas nós não sabemos como falar sobre isso na verdade isso nos desconcerta se nós caminharmos nus aqui pelo campus da Unicina vai haver problemas não é? mas nós sabemos que aquela nudez é real que ela existe só não sabemos como colocá-la em formas numa forma simbólico econômica é por isso que a gente recorre a pornografia algo assim mas no sentido cotidiano a gente não sabe ela existe de fato mas não sabemos como lidar com ela eu acho que isso são a divergência entre Derrida e Agamben para Derrida só existe as roupas é com o qual nós temos que trabalhar aposto que Agamben diz a nudez existe mas não sabemos como lidar com ela acho que no âmbito teológico o que o âmbito teológico nos diz Agamben nos conclama a prestar atenção a essa nudez a grande figura para mim aqui é nesse contexto o corpo de Cristo o corpo de Cristo que é crucificado nu mas especialmente nos Estados Unidos a maioria das vezes eles colocam um pano em cima dele eles colocam roupa no Cristo isto é um momento profundo uma percepção profunda nós não sabemos como lidar com a exposição da coisa em si seja a figura a anandesicristo da pessoa a vulnerabilidade a fragilidade da picasia a precariedade das pessoas ela está lá ela existe mas não sabemos como lidar com ela acho que Agamben está dizendo nós precisamos aprender a lidar com ela então embora Agamben claramente compartilhe com Derrida uma certa crítica da soberania também está claro que a fonte preferida de Agamben para discutir o potencial da transformação teopolítica é o pensamento paulino os escritos de São Paulo que lhe oferecem a possibilidade de reler as operações filosóficas através de uma ótica teológica o messianismo paulino oferece na verdade o modelo mais direto para cogitar a desativação da subjetividade e da identidade pessoal que se pode imaginar embora também esse modelo tenha sido domesticado historicamente pela igreja ocasionalmente na leitura que Agamben faz das coisas entretanto o messianismo paulino eu cito funciona como corretivo da hipertrofia demoníaca dos poderes angélicos e humanos o messias desativa e torna inoperosos tanto a lei quanto os anjos e dessa maneira os reconcilia com Deus fim da citação Jesus Cristo uma identificação entre a vocação crística individual e messiânica que é tão forte tão forte que nenhum artigo definido e inserido entre as duas palavras Jesus Cristo se torna para Paulo uma porta de entrada para a desativação de todas as identidades sociais políticas econômicas e religiosas incluindo a identidade judaica que parecia identificar Jesus a partir de seu nascimento citação de Agambeno o telos último e glorioso da lei e das potências angélicas assim como dos poderes profanos consiste em ser desativado e tornado inoperoso final da citação em vez de oferecer uma rejeição na lei judaica entretanto a tentativa de Jesus de ir além das exigências literais da lei pretendendo ser seu cumprimento introduziu algo assim como um momento hipernomiano dentro de um dualismo aparentemente insuperável entre o nomos e a anomia o que é muito interessante de observar nessa formulação das coisas é primeiramente a própria dificuldade que surge para situar essa posição como uma posição potencialmente hipernomiana uma realidade que se reflete pelo próprio termo desajeitadamente inventado e utilizado sem frequência ou seja, hipernomia que indica que é algo com o qual não sabemos o que fazer ou como pensar sobre seu potencial para a desativação da lei o hipernomiano é usado por Elliot Wilson e outros pensadores para tentar descrever esse estado de não ser nem nomos nem anomia não é antinomiano mas nós não temos certeza como vamos chamar isso eu acho que a dificuldade de até encontrar uma palavra para descrever esse estado indica quão difícil é entendê-la mas essencialmente o termo hipernomiano é uma tentativa de responder a explicação de Jesus a afirmação de Jesus ou a resposta de que ele não veio para abolir a lei sim para cumpri-la ou para consumá-la e nós em grande parte não sabemos o que isso significa qual é então exatamente a minha relação com a lei e com a estrutura se eu quiser vivenciar esse cumprimento essa consumação da lei estabelecer essa posição hipernomiana que Agamben procura acessar através de uma série de diferentes termos como potencialidade pura ou a divisão da própria divisão por exemplo todas essas tentativas parecem envolver uma espécie de dialética negativa que promete subdividir a divisão introduzida pela divisão social pré-existente que dá ao indivíduo um senso de identidade que permite o indivíduo subsistir no mundo da linguagem vou voltar a este ponto daqui a pouco isso é também o que introduz a suspensão messiânica da identidade como um limiar de indiferencia para dicotomias já existentes e muitas vezes ferventemente reforçadas dicotomias sociais políticas e religiosas citação em Paulo a comunidade messiânica como tal é anônima e parece situar-se em um limiar de indiferencia entre público e privado fim da citação essa característica de anonimidade é essencial aqui também é essencial entendê-la aqui porque essa falta de identidade que permite justamente que ela conteste a articulação do poder soberano e as suas e as identificações que dele resultam essencialmente não se vai lutar contra identidade contra uma nova identidade talvez mais forte você pode combatê-la através da anonimidade através da perda de identidade como ela é marcada especificamente no nosso âmbito linguístico então como se combate a soberania ou possivelmente a tirania ou a totalidade das formas identitárias através da anonimidade e através da vulnerabilidade através da precariedade da nudez essas são as armas entre aspas contra essas formas é por isso que o corpo humano em sua fragilidade se torna uma ferramenta uma arma poderosa estou pensando aqui também na obra de Judith Butler se vocês a conhecem os últimos livros dela realmente enfocaram a vulnerabilidade a precariedade da existência humana isto também é de certa forma uma ferramenta uma arma mas que é muitas vezes pisoteada mais fortemente ainda pelos poderes existentes como Agamben formula essa formula descreve essa formulação recentemente ele faz isso da seguinte forma a forma de vida é o ponto em que o trabalho sobre o opus e o próprio o trabalho sobre si mesmo coincidem perfeitamente o pintor o poeta o pensador ou em geral qualquer pessoa que pratique uma arte ou uma atividade não são os sujeitos soberanos nomeados de uma operação criativa ou de um opus eles são antes seres viventes anônimos que ao contemplar e tornando inoperativo o opus da linguagem a cada vez o opus da linguagem da visão e dos corpos tentam vivenciar a si mesmos e se manter em relação com uma potencialidade ou seja eles tentam constituir a sua vida como uma forma de vida com e sem isso é uma citação extraída de uma obra recente de Agamben intitulada o fogo e o conto que não foi traduzido para o português ainda então a contemplação como meio da inoperatividade se torna o caminho essencial rumo a potencialidade da pessoa e consequentemente a esperança para a corporificação de uma forma de vida vivida para além do sujeito soberano e sua dívida para com o âmbito da representação Paulo por sua vez não se envolve na formulação da necessidade de uma economia trinitária para fundamentar e legitimar um dado ordenamento cosmológico que consiste como já vimos em atos de glorificação recíproca destinados a cimentar o poder soberano em vez disso ele se envolve na tarefa da redenção messiânica que vê o véu que tanto oculta e quanto revela a glória divina esse véu suprimido permitindo por isso que a glória seja transmitida de Deus para a humanidade é só dessa maneira que Paulo pode conceber a desativação dessa glória recíproca que do contrário parece procura sustentar a conexão entre a economia e a glória assim como entre o reino e o governo ou a soberania e o liberalismo no linguajar de Schmidt este é um movimento que é paralelo ao menos num breve ponto na análise de Agamben paralelo à possível subversão por parte de Jesus subversão do uso doxológico do amém assunto que Agamben aborda essa é uma tarefa que implica desvelar a nudeza de Deus tanto quanto a nudez do ser humano mas ambas para além das assinaturas que foram colocadas sobre elas ou a cuja existência se poderia estar reagindo ou seja trata-se de um movimento rumo à vulnerabilidade à precariedade à pobreza e não uma reinscrição em uma matriz de relações de poder relações estabelecidas ou recém cunhadas acho que é por isso que Agamben adora a imagem do ser humano como o que ele chama de uma regressão uma forma mais infantil do primata ele diz que é uma ideia que ele reintroduz nesse seu livro mais recente o fogo e a conta ele gosta dessa ideia que nós somos basicamente a forma infantil do primata nós somos uma criatura vulnerável que precisa ser abrigada e protegida nós somos a frente dele ou seja a evolução não com uma progressão positiva nós somos uma regressão do primata a uma forma mais infantil essa é a razão para ele pela qual somos o ser sabático por excelência porque nós suspendemos o crescimento normal adulto do primata de forma que somos basicamente um macaco pequeno porque é a vulnerabilidade a precariedade a pobreza que nos definem ou seja a suspensão daquilo que deveríamos ser que nos torna seres humanos essa ideia leva levar a agamben a fazer uma breve repassada do pensamento paulino no livro reino e a glória em uma exposição muito mais longa dessa força messianica débil no livro o tempo que resta entre outros lugares onde Paulo aparece como a solução aparente para o impasse que o hipnomianismo está tentando superar o como se não conserva e ao mesmo tempo desativa no tempo presente todas as condições jurídicas e todos os comportamentos sociais dos membros da comunidade messiânica até aqui a citação essa política messiânica é possível através de sua capacidade de produzir um hiato entre cada identidade e a própria pessoa uma cesura permanente que divide qualquer divisão social pré-existente portanto diz ele o judeu vive como se não fosse judeu e o gentil vive como se não fosse judeu produzindo uma nova forma de universalidade através da negação de uma negação anterior que ainda assim era constitutiva da identidade da pessoa o cristão proclama Paulo é a pessoa que não possui uma identidade mas só faz uso de identidades essa é a principal pretensão investigativa da parte final do seu projeto Romus Sasser no livro a altíssima pobreza e no livro o uso dos corpos é o ato que torna nossa relação com a lei como não exatamente uma negação da lei e sim como um cumprimento uma consumação da lei no sentido que se a gente pode fazer uso dela sem possuir sem possuí-la ou sem ser possuído por ela esse é seu sabor hipernomiano particular portanto o projeto de Agamben não é antinomiano no sentido de tentar existir a parte da lei ou do estado ou do governo ou da governança e sim ele quer conceber a anomia dentro de cada lei a anarquia dentro de cada poder o irrepresentável dentro de cada representação e a forma de vida com hífen desvelada como a inoperosidade imanente em cada vida é com essa forma realizada de inoperosidade que nós encontramos talvez algo assim como uma nova forma de oração como uma contemplação da potencialidade que abre ou inaugura um espaço para uma nova alegria para uma nova alegria ocorrer dentro da vida que está sendo vivida para além de todas as formas de vida representacional mais especificamente ainda ele considera e eu cito como a vida mociânica é a impossibilidade da vida de coincidir com uma forma pré-determinada a revogação de todo o bios para abri-lo para a zoé tu iesu ou seja a vida que é que jesus é e a inoperosidade que aqui acontece não é simples inércia ou repouso mas é ao contrário a operação messiânica por excelência fim da citação como tal existe a possibilidade de acessar a própria vida a zoé através de jesus identificado como jesus jesus como vida para além das formas sociais da vida para além do bios formas que foram inscritas em nós as assinaturas teológicas das quais somos portadores isso não é a vida nua que é o resultado da maquinaria sacrifical que reduz violentamente o ser humano a uma forma de vida vivida forma de vida sem ifem vivida sem fora da polis da tendência de uma forma de vida com ifem que só pode ser acessada tornando inoperosas as identidades que foram impingidas a humanidade a partir dos atos excludentes que definem as relações sociais e da qual a Gambem quer escapar assumindo uma espécie de intimidade não mediada uma intimidade sem relação ou um vínculo sem as representações sociais sem que as representações sociais prescritas sejam impostas a ela em essência essa é isso é é o que é buscado na única forma autêntica de representar algo algo demonstrando apenas nossa incapacidade de representar a coisa em si essa é a única forma possível de alcançar uma apresentação para além da representação não através da sugestão mítica de uma entidade ou encontro quase mágicos e sim mostrando ou desvelando a própria incapacidade como a verdadeira representação falei sobre isso ontem é nesse lugar de experiência de incapacidade de fracasso que é paradoxalmente nossa única esperança de sucesso que nos deparamos com a glória mais uma vez e eu acho esse aspecto muito interessante com o qual vou concluir a palestra outra forma de glória mas desta vez numa forma radical com sentido radicalmente diferente o que Agamben vai escrever mais tarde como um meio de graça inteiramente imanente para além das formas falsamente sacralizadas da graça que a igreja tem oferecido frequentemente a forma de vida com ifem vivida para além de sua inscrição em qualquer matriz representacional esta é a vida eterna que Paulo promete através da suspensão messiânica de todas as identidades mundanas existentes trata-se de uma vida que antecede nossa inscrição na maquinaria antropológica que a religião como fabricante frequente fabricante do sacrado fomentou há nesses gestos uma espécie de niilismo quenótico reconcebido como uma forma de dialética negativa que desfaz a linha divisória entre poder soberano e governamentalidade e que dessa forma nos apresenta a nossa própria pobreza como formas de vida com ifem ela é ao mesmo tempo aquilo que precisa ser reconhecido como a única forma de ir além do impasse que esses dualismos representacionais políticos nos apresentam vou parar por aqui ou seja com essa noção de graça ou glória que é possível para além da graça e da glória que concebemos tradicionalmente em termos teológicos Agamben sugere isso e usa exatamente essas palavras graça e glória mas com um sentido muito diferente daquele sentido que ele desconstrói genealogicamente muito obrigado por sua atenção graça 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 Traces various elements that come from the Roman Catholic tradition, and this appears also in other texts by him, such as Highest Poverty, Opus Dei, and The Kingdom and the Glory Itself. So, actually as Professor Rodrigo also mentioned, he works with paradigms, and this fundamentally refers to the notion of the paradigm of economic theology. But, what I realized in this genealogy was the fact that Agamben does not dwell on issues referring to the theology of the Reformation, for instance. He uses or works with very little, or very few references from the Reformation, one of them you mentioned, which is Kalbarth. So, I conclude my question, which is accommodated at the same time, by asking, doesn't Agamben run the risk of making a genealogy, which is in a way a confessional one, a denominational one? So, why shouldn't we recall that the West, the liberal West, which is centered on the category of work, extracted that from Protestantism? As we, so how can we think of this aporia? So, this is just a hint, an insight of mine. Thank you. We have a further question over here. He speaks in English. Obrigado pela palestra, que foi muito interessante. Eu tenho dois pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro é o seguinte, eu estava me lembrando de um teólogo, de uma teóloga americana, Catherine Keller. Você falou sobre ela ontem. E ela mostra uma genealogia de gênero nos textos do Apocalipse. E o que ela diz é muito interessante, porque ela diz que as escrituras só colocam as mulheres como virgens ou como prostitutas. ou seja, numa dualidade, não numa trindade, sim numa dualidade. É interessante que a assinatura teológica é dada ao corpo feminino, o corpo da mulher. Eu estava pensando sobre a diferença entre Agamben e Derrida, porque, sim, eu concordo com você quanto ao problema da nudez. Não a vida nua e sim a nudez, porque Derrida, aos olhos de Agamben, ainda é ainda um pensamento nos moldes de Schmitt, porque a deferência, enquanto que a nudez é o que torna Agamben, possivelmente, ou viabiliza para Agamben uma ontologia da potencialidade ou da nudez e, talvez, possibilite desarmar ou desativar essa dualidade entre a virgem e a prostituta. Não sei se foi claro. Ok, então vou responder a ambas as perguntas. Vou começar com aquela sobre a nudez primeiro. Eu acho, efetivamente, eu pensava isso antes que o livro Nudez foi publicado, que a nudez realmente é um exemplo central para Agamben. Exemplo do que ele está tentando fazer com a sua obra. Eu acho que você tem razão Derrida e a revelação real, o apocalipse real que devemos buscar é essa exposição, essa nudez. Mas não é uma nudez que seja passiva de reinscrição, digamos, numa matriz sexualizada. trata-se de uma nudez desprovida disso. Por isso, quando ele menciona o corpo dessa forma, seus comentários sobre a auspice se tornam muito significativos. Ele menciona até seu ensaio sobre a nudez. Ele diz isso. São os corpos das pessoas nos campos de concentração. Esses são os corpos sobre os quais estamos falando que assumem um significado diferente. Existe alguma coisa em relação à vulnerabilidade dos corpos naqueles momentos que falam a nós de maneira diferente. É isso que tentamos que tentaram tocar de alguma forma. Aquele limite. Eu sempre penso que nos Estados Unidos, e isso aqui é um país muito puritano, lá a gente não é permitido mostrar nudez na televisão. Certo? Nenhum corpo nu pode aparecer na televisão. Então, nós tivemos esse momento no Super Bowl anos atrás. Janet Jackson mostrou parte dos seios dela e houve um grande protesto, gente que disse que isso era uma coisa horrível. Mas, antes desse incidente do Super Bowl, que é a final do jogo de beisebol, um filme que foi mostrado para a TV num horário que não era para criança em que havia nudez frontal de homens e mulheres. Primeira vez que isso aconteceu na TV americana foi a lista de Schindler, o filme de Steven Spielberg sobre os campos de concentração. Ali, sim, era ok mostrar nudez frontal, porque algo tinha mudado na matriz simbólica. Acho que você tem a razão. Nós não sabemos como teorizar a nudez, não sabemos como nos confrontar com a nudez. Isso tornou um exemplo primordial para Gamber. De uma forma que Derribar não tinha condições de abordar. Ele tenta fazer isso em seu livro sobre a animalidade, onde fala sobre a sua vergonha diante do seu gato que olha para ele. Acho que a Gamber não fica com vergonha na frente dos seus animais de estimação. Uma outra coisa está acontecendo. Mas esse é um ótimo ponto que você destacou. Quanto à sua pergunta, muito obrigado por ela, eu acho que você está tocando numa questão muito significativa na obra de Gamber, que é a seguinte, até que ponto ele está repetindo o ato da reforma? Infinitamente, infindavelmente. E acho que a resposta é bem, ele está retomando o que Paul Tillich chamou de princípio protestante. este impulso rumo à reforma incessante que parece vir do núcleo da própria cristianismo e nunca pode ser satisfeito. Impulso que nunca pode ser satisfeito. Acho que o que a Gamber quer fazer é o seguinte, não se trata apenas de um princípio protestante e sim é a relação original do cristianismo com o judaísmo. Tem a ver com a relação original com qualquer instituição ou estrutura. Porque ele vê isto como um quadro mais amplo. Ele não vai fazer um trabalho tão criativo com a reforma particularmente. Ele está mais interessado em teólogos protestantes que tentam reescrever esse impulso radical de reforma na matriz da soberania. Como, por exemplo, Karl Barthes. De novo. Então, ele omite digamos o outro lado da teologia protestante que realmente tenta pensar sobre a natureza da reforma como uma possibilidade permanente talvez. Mas, de novo, ele é italiano então ele tem uma origem católica e ele não está tão interessado eu acho em examinar esse lado da teologia. Mas o que é interessante para mim nesse tocante é a obra de John Caputo eu não sei se vocês o leem aqui mas a obra de John Caputo que é segue bastante o modelo de Derrida ele está tentando pensar numa reforma permanente a partir de dentro da igreja a partir do interior da igreja mas é engraçado como isso se expressa realisticamente para Caputo aliás eu perguntei Caputo sobre isso e nós dois concordamos que Derrida e Agam são muito semelhantes nesse aspecto mas Caputo quer falar sobre uma desconstrução permanente de toda e qualquer identidade institucional só que Caputo teve uma formação católica e sempre que ele tem uma conferência em que ele fala sobre essa teologia radical que sempre desatibiliza a instituição da igreja todo mundo na plateia é um pastor protestante os católicos não vão ouvi-lo e ele fica muito decepcionado porque ele está tentando falar para os católicos só que ele só atrai pessoas protestantes que todos tentam segurar a igreja lá na cozinha da sua casa elas querem ser tão não institucionais não querem ter um prédio de igreja colocam a igreja no seu próprio lar mas sempre estão tentando recriar uma instituição e ficam decepcionados então é uma situação estranha e paradoxal acho que sua pergunta é ótima porque esse ímpeto de reforma é o que Agamben está tentando identificar e é por isso que Lutero teve que ter a sua defesa antinomiana ele foi confundido com antinomista por seus próprios seguidores que não queriam ser antinomistas e Lutero teve que dar um passo atrás e dizer não, eu não sou antinomiana isso aqui é apenas um impulso em prol da reforma essa é a mesma acusação feita contra Agamben ele dizendo que ele é antinomiano e ele tem que dizer não, estou tentando apenas reformar as coisas então é a mesma questão em pauta further questions se você não further questions para aproveitar ainda esse tema agora still em relação a esse tema eu acho que essa questão de poder tem muito relevância em este debate nós devemos ir um pouco um pouco maior e quando nós lemos no 1 capítulo típico 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 Do our part in this work, according to the image and likeness. This is where, between the rapture of the Trinity towards the bennity, I would prefer to say duality. I think that, following here a little the Hebrew tradition, what we have today in the world is the kingdom and the power. The glory is outside of the picture, is out there. So today what we see manifest in the world is precisely the human power in action, building a kingdom which is not that kingdom, that other kingdom. So the operativity, and here comes the issue of the Reformation, whether the world is not Protestant, the operativity is part of the human nature because it is present in the prime cause, which is always creative, and we are creative too. So to create, to work is our job, our task. So the issue would be to direct that work and to reconnect it to the Trinity. So I would like to know what is your view about this discussion, whether we shouldn't re-, or put the discussion back, Agamben's discussion back, not so much into the inoperativity, but rather in the way of operating so, in order to really intervene in the process of the world, and put back in it the principles of the Trinity. Thank you. We have a final question here by Professor Castor Bartolomé de Ruiz. So, Professor Dickinson, first of all, thank you very much for the two conferences, for your availability to come here to be with us and share with us your research, which really, your contribution is also very relevant. We are going to rework, work on it for a long time, certainly. Now, allow me one final provocation. The body, in Agamben, has the importance that you highlighted. And Agamben wants to take from it the signature of sacrality, so that a form of naturality of the body may appear. First of all, Christianity is the only religion, as far as I know, that advocates the, defends the resurrection of the bodies, which inserts the body as a constituent, or as being constitutive of the individual, and inseparable. The view of soteriology of salvation includes the body. This is where that question surfaces that Professor Alain Gignac also mentioned. Wouldn't it be interesting to think about this dimension of Christianity, since it is the only religion that proposes the resurrection of the body? And in this resurrection of the bodies, wouldn't that be an interesting signature in order to think of a political dimension of the body in a really different, from a different perspective? This is not actually a provocation that I'm directing to Agamben. Thank you very much. Thank you very much. I will start with the first question. Whether we should think about it, whether we should think about it, whether we should think about it, or a slightly higher, or higher, or higher, in relation to John and the verb, that this is a way better way to conceber the image of God. I think, when we speak about creation, as a creation is a task of the human being, Agamben says the opposite. Agamben says the opposite. The opposite. The opposite is the opposite. I think that the fear is that this position is to be done in a logic of sovereignty, só que em um nível diferente e de uma forma diferente. Por exemplo, uma das questões que a Gabenão retoma, mas eu achei que estava contida na sua outra imagem que você descreveu, isso me parece mais característico da ortodoxia oriental. A posição que você defende seria uma posição mais ortodoxa. Nós deveríamos no modelar com base uma noção de trindade e o espírito é muito central para ela. Entretanto, existe uma forma de reescrever isso de volta numa eclesiologia soberania, uma certa noção do sujeito. Eu não acho que a Gaben lide com essa questão explicitamente, pelo menos não da forma como ele poderia fazer, mas acho que algo assim talvez aconteça em teologias mais ortodoxas, que são muito hierárquicas, que são muito... No Ocidente, às vezes, a gente as concebe a moda antiga como sendo muito tradicionais, em certo sentido, mas elas são muito diferentes da forma como elas constroem a subjetividade. Acho que a imagem de Deus não é enraizada no corpo, em certo sentido, e sim enraizada numa noção de Deus que transcende até o ser corporal, que parece ser boa, mas que também pode ser uma forma de reescrever a soberania em um nível completamente diferente. Eu não estou mais preso de alguma forma institucional tradicional que parece opressora, mas agora eu reescrevi a opressão em um nível mais profundo da individualidade. Isso tem a ver com o meu comentário sobre a reforma. Poderíamos dizer que há certos grupos protestantes que realmente aprenderam a contestar as estruturas institucionais de forma a aliviar a opressão. Mas também podemos dizer que existe uma tentação protestante de reescrever a opressão e a dominação no nível de cada indivíduo. E ela se torna mais opressiva ainda, pelo menos existe essa tentação. Então, trata-se de uma questão muito delicada. Não sei se estou dando uma boa resposta à sua pergunta, porque eu acho que você poderia, sugerir, poderia levar a algum lugar, um lugar que talvez fosse mais libertador, mas poderia levar a uma posição talvez mais opressora. Então, eu acho que a gente teria que discutir muito mais sobre isso, porque a ideia de que a operosidade ou a operatividade faz parte da natureza humana, essa é uma certa leitura teológica, que já entra em um certo âmbito em relação ao qual a Gamben é muito hesitante. A Gamben diz que o ser humano é a criatura prefeita do sábado. Nós somos a criatura da inoperosidade por tradição. Mas claro que isso representa uma certa contradição com uma certa leitura de Gênesis e da queda. É uma leitura muito diferente, portanto. Agora, Castor, quanto à sua pergunta, eu acho que a ideia de conceber o corpo ressurreto é realmente fascinante. Seria muito interessante pensar sobre isso ao lado dos pensamentos de Gamben sobre o corpo, principalmente o corpo glorioso, que é sua tentativa de pensar, de conceber o corpo ressurreto de alguma forma. Mas eu acho que eu teria que fazer isso ao lado de teologias hoje em dia que também encaram o corpo ressurreto a partir de uma perspectiva ligeiramente diferente. E o que eu quero dizer é o seguinte, a maneira como a Gamben fala sobre o corpo glorioso e crítica está muito alinhado com a sua crítica de como isso é uma manifestação da reinscrição de uma forma do soberano. Mas eu estaria mais curioso em saber qual é a ressonância ou afinidade que existe entre a obra de Gamben e as teorias da deficiência. Porque existem certas teologias da deficiência, de pessoas com deficiência, que falam sobre a questão do corpo ressurreto, que é algo muito central, porém de uma maneira muito diferente. Porque essas teologias querem dizer que o corpo ressurreto não é um corpo perfeito, é um corpo que ainda tem a sua deficiência que teve neste mundo. E este é o corpo que é central para a nossa natureza corporificada, para a nossa percepção teológica da bondade, do caráter bom do corpo. Mas isso é uma leitura diferente do corpo glorioso como corpo perfeito, em que aquele corpo que era deformado ou tinha uma deficiência antes, agora se torna aperfeiçoado ou perfeccionado. Onde a Gamben seria mais útil para nos ajudar a pensar, acho que são aqueles corpos que são pobres, corpos que são inerentemente empobrecidos, por exemplo, em função da deficiência. Eu acho que ele diria sim, o corpo é importante, mas é um corpo vulnerável, precário e pobre. Esse é o corpo ao qual deveríamos dar atenção, e não alguma forma de corpo perfeito e glorioso. Então, acho que ele ainda se é útil para pensar sobre a possibilidade de um corpo ressurreto. Mas acho que isso tem que ser nuançado, no sentido de que teria que ser, de alguma forma, um corpo com deficiência. Um corpo precário e vulnerável, um corpo empobrecido. Isso tem uma forma muito vigorosa de pensar sobre essa questão. Eu concordo com Alain Bardieu, que diz que a Gamben é um franciscano, um ontologista franciscano que está sempre pensando sobre a pobreza. Mas acho que essa deveria ser uma forma central de nossa compreensão, da nossa relação com nossos corpos e também dos nossos corpos ressurretos. Temos que pensar dessa forma, mas tem que ser um corpo que ainda é pobre, nesse sentido, e não um corpo simplesmente perfeito. Obrigado pelas perguntas de vocês. Obrigado por sua participação, por sua contribuição importante para o nosso colloquio. I thank all and each one of you who also participated in our event. Thank you for your questions and comments. You can carry on this debate on the base of the coverage of our event and it is being already made available for us on the site of our institute. We also hope that soon we will be able to publish the texts, the papers, which are going to be reviewed and later published to our series of booklets on public theology that will be available in PDF files on our site. Thank you once again. Have a good lunch. Thank you. Thank you.